de garganta, acusados de matarem a catadora são presos em Teresina e a polícia revela a motivação do crime foi porque a vítima frequentava a casa de rivais, lembra daquela catadora que a gente mostrou inclusive ao vivo aqui ela estava levando o que ela tinha colhido naquele dia né, algum material reciclado, estava dentro de um saco lá mostramos ao vivo, tinha cachimbo também com uso para uso do crack né, principalmente o uso do crack e a gente mostrou ao vivo esse caso aqui com o Ivan, e agora a motivação seria essa estava frequentando a canoa, ei, ei, você não pode frequentar a casa dos rivais não se você frequentar a casa dos rivais você se tora todinha, você se lasca o que ela fez, vamos ver os detalhes aqui na tela do nosso MN 40 graus os dois indivíduos deixando a sede do DHPP foram presos na manhã desta quinta-feira pelas equipes de feminicídios, Elson Lucas Soares de Oliveira de 23 anos, vulgo Scooby e Rafael da Conceição Silva Santos a dupla é apontada pela polícia no envolvimento da morte da catadora de recicláveis Sanivanis Miranda Lima, conhecida por Vaninha, de 46 anos, ocorrida no dia 7 de agosto no bairro Parque Vitória na zona sul da capital piauiense, a delegada Natália Figueiredo informou que Scooby é o autor dos disparos contra a vítima e inclusive é conhecido na região como eliminador dos rivais já o outro seria o piloto da moto utilizada no crime dois teriam, estavam em um veículo, uma motocicleta pop e aí um estaria pilotando um veículo e o Scooby teria realizado os disparos de arma de fogo ele é apontado como integrante do bonde dos 40 e ela frequentava a casa de uma pessoa que seria faccionada ao PCC de acordo com as informações do núcleo de feminicídios do DHPP a morte de Vaninha se deu por conta que a vítima frequentava a residência da companheira de um indivíduo que tem ligação com a organização criminosa rival dos envolvidos essa teria sido a motivação, inclusive, segundo testemunhas, a forma dele impor medo, temor nas pessoas que moram na região é justamente nessa condição de ameaça ele mata pessoas que, mesmo que não sejam diretamente faccionados mas se relacionam com pessoas de facção rival, esse é o modo operante dele familiares dos presos questionaram a ação da polícia e afirmaram que os envolvidos são inocentes ele não matou ninguém, não, ele estava com a mãe dele, no dia da noite, sou a mãe dele eu sou a mãe do outro, ele não matou ninguém, ele é inocente, ele é inocente é, a mãe vai dizer, obviamente, isso, né, mas a polícia vai procurar continuar a investigação não precisa ver se a mãe está falando a verdade ou se não está, né, mas no lugar delas eu estava defendendo o filho também, né defende o filho, eu tenho pena da mãe numa situação como essa o tribunal do crime, ele existe, gente esses dois, eles não foram presos à toa, simplesmente não existe essa coisa de dizer a polícia olhou e agora eu vou prender para poder ter um culpado e a gente justificar que estamos trabalhando, não é assim, não funciona assim agora, se ele estava com a mãe e existiu uma prova aí, obviamente, ele vai ter a liberdade dele, se ficar comprovado que ele não matou ele está dizendo que não matou, a mãe também disse que ele não matou, a mãe dos dois, as duas estavam lá a investigação vai ser feita em torno disso, vai ainda continuar essa investigação e saber se estão falando a verdade ou se não estão tem o pena da mãe, sabe, uma mulher dessa, ela, só pelo semblante dela, pela cara dela a gente vê que é uma mulher que trabalha, uma mulher que luta, uma mulher que tentou criar bem os filhos mas que infelizmente, quando se envereda para o mundo das drogas, rapaz, eu dou conselho aqui todo dia conselho e tabaco, eu só dou a quem pede, mas mesmo sem você pedir, eu estou te dando às vezes você pega e acha que cheirar um pozinho fumar um cigarro de maconha, pode ir atrás os caras que estão no crack hoje, eles começaram com cigarro de maconha, achando que a maconha tudo estava normal não, rapaz, fumar só um cigarrinho de maconha vai dar tudo certo pau na macaca, fuma um cigarro de maconha, fica muito leve a pessoa fica leve, é, é, quanto é um cigarro de maconha, é Miguel, é Miguel não, o Bodim sabe, o Miguel está dizendo aqui que o Bodim sabe